A DETERMINADA DE ORDE A EMPAIS O que você acha, Nova? Está bem doce, né? Bastante! Agora vou colocar o toque final! Só para ter certeza que o mel ainda está pegajoso! Delicioso! Quer dizer, pegajoso! Parece dolorido! Calma, Araúrso! Vou ligar para a Bíblia Veterinária de Ode Animais! Perna dolorida! Mel por toda parte! Entendi! Já estou indo! Preciso encontrar a Nova! Um Ode Animal precisa de ajuda! Você pode ficar de olho nas coisas aqui! Rakim e Melinda vão chegar logo! A clínica está em boas patas! Você consegue, Rox! Team Ode Animal! Precisa de ajuda! Chamamos a Bíblia! A Bíblia Veterinária de Ode Animal! Este Ode Animal precisa de mais espaço! Vamos de Ode Ambulância! Nós já conhecemos esse Ode Animal! Odoscópio! Metade urso, metade arara! É o nosso amigo, Ararurso! Sou eu! Agora, quem quer um pouco de mel? Ninguém? Tudo bem! Sobra mais para mim! Acho que já chega de mel por enquanto! Ele está com a perna bem inchada! Você machucou a perna, mas nós vamos ajudá-lo a se recuperar! Por aqui! Vamos para a Ode Ambulância! Hum... Olá! Ah! Bem na hora! Preciso de ajuda! Qual desses petiscos de dinocão vocês acham que devo colocar? Ah! Não sei se todo mundo gosta tanto de petiscos de dinocão quanto você, Rox! Melinda tem razão, Rox! E tal colocar um pouco de mirtilos? Hum! Você é um gênio! Vamos lá! Daremos uma mãozinha! Pronto! Este creme aliviará a dor! Oh! Acho que temos que limpar um pouco desse mel primeiro! Detesto ver um melzinho sendo desperdiçado! Quer fazer as honras, Nova? Claro! Sou uma gata unicórnio! Pode demorar um pouco para cicatrizar! Então você precisa de algo para proteger sua perna! Que tal? Listo! Onde você consegue isso, Arara Urso? Arara Urso, você precisa imobilizar sua perna! Basta colocar sua perna nele assim e depois prendê-lo na frente e sua perna estará protegida! É confortável! E essas muletas o ajudaram a andar! Eba! O Natal está salvo! Por falar em Natal, vamos voltar para a clínica! Voltamos! Eu acho que ela vai gostar muito dessa surpresa! Olha só! Tudo bem aí? Feliz Natal! Uau! Está tão lindo! Fique de olho nos petiscos para cães! Está perfeito! Quase perfeito! Pronto! Feliz Natal, pessoal! Oh, Arara Urso! O que foi? Nós salvamos todos os 8 animais em apuros! Graças a Bini, vocês estarão sempre seguros! Tchau!